Música Quando você pensa em higiene vocal, você vai relacionar desde uma pessoa que tem uma queixa de rouquidão mesmo, de uma alteração na qualidade vocal, até alguém que tem uma queixa de limitação. Que limitação é um peso, uma fadiga, um cansaço, apenas sem alteração de voz necessariamente. Então, é como para qualquer situação de atividade física, porque a gente está falando aqui de estruturas que usam músculo, cartilagem e tudo mais. Música Quando você pensa em cuidados, você vai pensar desde uma noite bem dormida, é muito importante, tá? Um retorno, uma função mais natural sempre desse aparelho. A alimentação, porque refluxo, azia, sensação de queimação, vai envolver, vai alterar a qualidade vocal, porque é uma acidez que vai justamente estar banhando quadros vocais, como sistema respiratório, alterações do sistema respiratório, que rinite, sinusite, tudo isso pode alterar a qualidade vocal e tem que estar sempre cuidando, né? Com relação à alimentação, você tem que pensar desde aquilo que pode criar maior quantidade de muco, secreção, excesso de leite, café, derivados do leite. Isso tudo também é bastante individual, tem que ser analisado caso a caso. E com relação a outros problemas de saúde, por exemplo, disfunção hormonal também, você tem que observar, saber hipotiroidismo, hipertiroidismo, isso tudo pode levar a uma alteração em que você não está sabendo que é essa a causa do problema. Então, cuidado diário, como principalmente não fumar, não beber, que lhes agride muito a mucosa que reveste as pregas vocais. Música A água gelada, ela é muito individual, é como uma reação alérgica, você pode ou não ter alguma reação à água gelada. Então, se você não tem normalmente, e é uma situação, provavelmente você não vai ter problema nenhum com a água gelada. Então, pode ser um mito, pode ser considerado um mito. Música A hidratação é extremamente importante. Tanto a hidratação sistêmica como a de superfície, né? A hidratação sistêmica é a quantidade de líquido que você ingere ao longo do dia e a de superfície é inalação de vapor. Principalmente os profissionais da voz, durante os ensaios, os exercícios mesmo, enquanto você está fazendo exercícios de fonoterapia, é importante você estar hidratando, fazendo a umidificação. Se você está rouco há mais de 15 dias, sempre é indicado a procurar um otorrino, primeiro para fazer uma videolarimoscopia, e aí a partir disso a indicação vai ser para exercício, para fonoterapia mesmo, ou para um tratamento medicamentoso. Música Música Música